A Marquete Aponte Com está neste momento na GAMEC para acompanhar a cerimônia de autonomia do Centro Internacional da Paz para o Ministério Internacional da Paz. E nós não queremos lhe deixar de fora. Fique aí para acompanhar grandes momentos e grandes emoções. Primeiro quero agradecer a Deus por tudo e todas as coisas. Cada coisa na vida tem o seu tempo. Eu acho que o sentido e o sentimento é um sentimento de alegria, é um sentimento de, não digo missão cumprida no sentido da sua finalização, mas é um marco alcançado daquilo que vem dar mérito ao trabalho que o Centro Internacional da Paz foi fazendo ao longo dos últimos 20 anos. Olha, é de louvar a Deus por causa deste momento. Já faz tempo mesmo que o nosso centro estava à espera de autonomia para o Ministério. E hoje chegou o dia de nós celebrarmos este momento maravilhoso. Como secretário do Centro Internacional da Paz, qual é o sentimento que lhe vem à alma no dia da cerimônia de autonomia do Ministério Internacional da Paz? É um sentimento de satisfação, um sentimento de gratidão ao Senhor acima de tudo. É só dizer a Deus muito obrigado. É o cumprimento das promessas do Senhor, é o cumprimento da boa vontade que Deus tem para conosco, para com essa igreja, esta obra. O CIP, desde a sua gênese, sempre teve uma capacidade extraordinária de crescimento. E hoje, pela graça de Deus, depois de muito tempo à espera, o Senhor nos favoreceu e nos deu esta capacidade de oficialmente nos tornarmos, então, um ministério. É um novo ciclo. Primeiro, eu ia agradecer a Deus porque chegou o dia que foi tanto esperado. Bom, é de louvar a Deus, né? O sentimento de alegria. Em que passa por ser o ministério, o pastor Bruno tem sido um dos nossos professores na faculdade, professor de renome. Como pode alguém tão santo se fazer pecado, pecado? Como pode alguém tão santo se fazer pecado? Tudo por amor Cuidado com coisas que não pertencem a Deus A responsabilidade nunca é do povo A responsabilidade são dos líderes Davi diz Ao sacerdote, santificai-vos hoje E amanhã, ide buscar a arca Para não sermos feridos como da primeira vez Davi teve que mudar de estratégia Davi teve que mudar de estratégia, voltar para os princípios E os princípios E os princípios da Bíblia não devem ser alienados Foi tudo por amor Foi tudo por amor Recheada para terem carros Para terem carros do último top Você não precisa fazer essas coisas Isso é quebrar princípios E muitos portões E muitos portões na igreja Para terem carros Para terem carros Mas a justiça de Deus E a justiça de Deus Vai chegar no púlpito de muitas igrejas Como pode alguém tão grande se fazer pequeno 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 Como pode alguém tão santo se fazer pecado 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 Como pode alguém perfeito Se fazer perfeito Foi tudo por amor Por tudo por amor Finalmente chegou esse dia tão esperado por nós Por tudo por amor E que Deus nos deu a graça De transitarmos Do CIP para MIP Tudo por amor Do Centro Internacional da Paz Para Ministério Internacional da Paz Das Assembleia de Deus Pentecostal PURIDÃO E como pode um rei Se voltar à escravidão PURIDÃO E como pode um espírito Encarnar um... ... ...